E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Beteiro E mais uma vez meus amiguinhos lindinhos e lindias do meu coração Nós estamos aqui com o nosso querido Bomb Simulator Depois de tanto tempo sem jogar Bomb, nós voltamos aqui E eu tô aqui mais uma vez com a amiga Bia Olá Nossa, eu tô... Bia! Olá! Ah não Bia, faz assim ó Olá amiguinhos e amiguinhas! Olá gente, tudo bom? Sejam! Obrigado Bia, muito obrigado E eu já vou começar esse dia de hoje meus amiguinhos comprando a nova área Porque eu tenho dinheiro pra comprar a nova área Não pensem que eu não tenho, porque eu tenho tá? E eu vou comprar ela Ó, vamos fazer assim Eu vou fazer a contagem pra comprar a nova área E vocês fazem a contagem do like especial Pro Biano ficar alegre ao, ao, ao Beleza? Vamos lá gente, a contagem pra mim comprar a nova área E vocês deixarem o like no vídeo do Biano 3, 2, 3, 2, 1 e... E nós logo damos de cara com a dona Vovó Beteiro Oi Vovó, tudo bem? Fala comigo Vovó É... Peraí, deixa eu tentar ele Beleza, vovó Beteiro Beleza, vovó Beteiro, é isso aí Tava com saudades de você, hein véia? Faz hora que você não aparece nos vídeos do Dudu, hein? Tá convocada a aparecer nos vídeos do Dudu Pelo menos nos próximos 5 dias, entendeu? Dona Vovó Beteiro Então tá bom, quero ver a senhora lá, hein mãe Ó, o seguinte gente, hoje eu tô aqui com a Vovó Beteiro Beatriz, 2, 3, 4, 5 Porque ela vai me doar uns pets aí, não vai Bia? Vou Na verdade é os pets que um amigo dela doou pra ela doar pra mim Ah, agora eu entendi Vamos ver se ele consegue entrar ainda Antes da gente terminar esse vídeo Pra gente agradecer ele aqui, o menininho que tá mandando Eu não faço ideia do que que eu vou receber aqui, gente, sério A Bia falou que é bom Eu acho que é esses dois Ih, tá me enrolando, hein? Isso mesmo, aceita o 3 Tá me enrolando, hein? Tá, beleza Bia, agora me dá Robux Tá, então tá bom Você não quer me dar Robux, não tem problema Eu vou usar esses pets novos que eu acabei de ganhar de uma amiga aí Você vai ver só Deixa comigo, deixa só eu clicar nessa bomba aqui Olha, cala a velocidade Ah, eu tenho Nem ativo os pets Calma, eu vou equipar os pets Eu tenho que ativar o Auto Climb Porque tem que ativar toda vez que entra no server Vamos lembrar, né? Agora a gente vai no nosso inventário Pra ver esses pets novos que nós ganhamos da Dona Bia aqui Me parece que os pets são esse lendário Shine Dinossauro Meus amigos Lendário Shine Dino Ele dá 108 de Boost E os que eu estou usando Dão 30 de Boost Meus amigos Vamos tirar esse Vamos colocar esse Shine aqui E o outro que eu ganhei foi esse Shine Elefante Ele é Ultra E ele dá 72 de Boost Vamos equipar ele também Agora eu estou com os dois aqui Aqui no meu inventário Tudo certinho, né gente? Agora eu tô mais forte, hein Bia? Me respeita Tá como? Agora eu tô como? Blindado 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 Vocês podem reparar que toda hora que a Bia se atreve a falar Tem uma barulheira diferente atrás Ou é um homem gritando Ou é uma mulher gritando Ou é papagaio Ou é periquito Ou é cachorro Ou é gato Tem de tudo lá, gente Exatamente isso que tá acontecendo agora Olha só! A casa da Bia é uma alegria, gente Tem vida o tempo todo nessa casa Glória a Deus, pai Eu tenho 276 milhões nesse momento É 50 bilhões na próxima área 50 bilhões a minha próxima área, meus amiguinhos Eu posso já fechar as missões ali? Porque elas vão pegando automaticamente Eu vou pegar aquele baú de gemas que tem aqui pertinho E depois de pegar esse baú de gemas Eu vou ir pegar o baú Lembre de passar em volta Porque senão não vai Ah é, tem que pegar, né? Não é só pegar Além de pegar, você tem que pegar O maninho chegou aqui O nome dele é Mito Gamer OFC Boa! Mito Gamer Obrigado pelos pets super fortes da galáxia Deus abençoe E bem-vindo aí Ao vídeo do Biano Betão Cadê ele, Bia? Por que que eu tô indo pra lá? Agora eu vou teleportar Ele foi pra nossa área? E eu vou lá pro 4 de julho Que? Evento de 4 de julho? Eu nem sabia disso, Bia Que? Eu nem sabia isso, hein? Tem? Ah! O jogo tá com uma thumb de evento Pera aí, deixa eu ver a camisa desse menino Ele tá com a tua camisa Tá? Tá, ele tá com a camisa Bia Betão Olha que lindo Uau! Que bonitinho! E aí, Mito? Beleza? Olha o evento aqui, Bia Esse daqui custa 1k de foguetes E esse daqui 399 Robuxes Ai, meu Deus Será que vale a pena, Bia? Ele vai gastar dinheiro Será que vale a pena, Bia? E se eu comprar e for ruim E eu jogar 399 Robux fora? Eu vou chorar Eu acabei de pegar um comum aqui Eu não sabia que o Dominus é melhor que esses pets aí Será? Nossa, gente Que loucura A casa da Bia Vocês escutaram? É gente gritando Cachorro latindo Cachorro brigando Tá, e essas coisas que caem no chão quando a gente quebra o foguete Eles vêm pra gente? Será? Vamos ficar olhando, gente Uma hora depois Ah, eles vêm sim, ó Tá tudo aparecendo na minha tela, ó Quê? Tem diamante saindo de dentro de mim Socorro! Tá, beleza, gente Já, vamos pegar todos esses negócios aí Tá saindo gema de dentro de mim, Bia Nossa, tá saindo de dentro de mim também Por que que isso tá acontecendo? Já sei É porque nós viramos uma super pessoa bomba Pera, nós equipamos alguma coisa que dá gema, é isso? O que que tá saindo de gema da gente? Tô perdido, Bia Por que que tá saindo de gema de dentro de mim, gente? Vamos combinar uma coisa Quem tiver resposta pra isso Não coloca assim Todo mundo do planeta comenta a mesma coisa Se vocês verem que alguém já comentou dando resposta pra isso Só dá like no comentário da pessoa e dá um up Beleza? Não para de sair gema de dentro de mim Eu não vou mais sair daqui, não Tô ficando rico Eu vou tentar, Bia Sério, eu vou tentar Você pode fazer a dancinha do lendário aqui pra mim, Bia? Você vai fazer? Ai, deixa eu ir aí Todo mundo em casa Ajuda a gente fazendo a lendária mega ultra A dancinha do lendário Porque eu vou comprar um pet de 399 Robux E nós vamos torcer pra que ele seja forte Porque se ele não for forte Eu vou estar jogando 399 Robux no lixo E eu não quero jogar Robux no lixo Porque Robux é dinheiro Tem que comprar com dinheiro, né? É mesmo, é? Vamos comprar o pet fazendo a dancinha do lendário Até o Mito tá ali do lado fazendo a dancinha do lendário E a gente vai comprar em 3, 2, 1 A dancinha, dancinha, dancinha do lendário A dancinha, dancinha, dancinha do lendário Patriote Dominus Que pet é esse? Ah, ele dá multiplicador de gemas e Firework Multi Ah, Firework Multi vezes 2 Ele vai multiplicar os foguetes que eu ganho Tá, vamos fazer um teste Gente, eu tenho 153 foguetes Eu vou pegar uma bomba Eu fui pra 159 foguetes Agora nós vamos equipar o petzinho novo Equipar Agora vamos pegar uma bomba Uou Eu ganhei 18 foguetes nessa bomba Oh my god Isso daqui é uma mina pra farmar foguetinhos Bia Olha quantos foguetes eu estou ganhando Eu estou ficando rico dos foguetes Ah não, vou comprar mais um Tem um código aí galera 60k likes Deixa eu ver se eu tô com ele copiado Não vou nem usar Porque depois não dá pra tirar ele, né Bia? Ah, ele dá, ele dá Ah, ele tem como tirar? Só deixa eu lembrar onde eu que usa código aqui, né Ó, 60k likes Aí você dá enter aqui E você ganha esse pet aqui Que a Bia falou que nem é tão bom assim Por que que não para de sair gema de dedo de mim? Ih, fraco, fraco, fraco da galáxia Já vamos direto tirar do inventário já Pera aí Bia Tem quest aqui da área de evento? Ah, agora eu entendi Ih, agora tudo faz sentido Agora as peças se encaixam Agora eu saquei Essas gemas que não param de sair de dentro da gente É da quest de hatch level Nossa, tá zoando Como eu ganhei os pets super fortes Os hatches que eu tô pegando Tem um level muito mais alto Tá pegando infinitamente gemas Por isso Agora eu entendi, gente E eu nem equipei o hatch novo ainda Pra você ter uma ideia Gente, eu tenho que encerrar esse vídeo Porque ele já tá muito longo Eu vou ver certinho Eu vou equipar os hatches certos E vou trazer pra vocês no próximo vídeo Beleza? Deus abençoe quem assistiu esse daqui até o final Foi muito divertido Valeu, gente Valeu, até mais E tchau Valeu, Bia E tchau